Eu sou nerd, eu sou rabugento, mas eu não sou nerd rabugento, eu só tô invadindo a praia do nerd. Na verdade eu tô invadindo a sua praia, senão vocês podem ver, né? É uma invasão meio, né? Porque eu tô invadindo a praia dele na minha própria praia. Começa aí. É isso, entenderam, né? É, então, eu fui convidado aqui pra gravar um vídeo no Néodovski. Vodka. Vodka, ele tá bebendo vodka. E antes de gravar esse vídeo, que vai provavelmente na semana que vem, a gente acabou de assistir a Jurassic World. E vamos falar de Jurassic World aqui. Reino ameaçado, reino ameaçado. Que não é o anterior, tá? Porque não estamos em 2015, eu acho. Não. A gente pode ter gravado esse vídeo lá atrás, lançando agora e fazendo de conta pra vocês que a gente... É isso aí. Para com a vodka, por favor. Eu vou parar porque... Tá difícil, o problema é o vodka, tá estragando. Então, nós assistimos Jurassic World, o Jurassic World é um filme que segue, é uma sequência do primeiro, no sentido de que a história... Você passa três anos depois, né? Três anos depois, ele é quase... Cronológico. No mundo real. Sim, sim, quase cronológico no mundo real. É isso mesmo, três anos. E aí, acontecem altas confusões na ilha nublar. Com aquela turma da pesada. Com aquela turma da pesada. Obviamente, esse vídeo terá spoilers, vai ser difícil falar de Jurassic World sem fazer spoiler. Não vai ter jeito. Então, esteja avisado a partir desse momento, é por sua conta em risco. Mas tem uma coisa que, você falou dos três anos, agora eu achei legal. Lembra, antigamente, quando a gente viu Star Wars e tinha que esperar três anos para o seguinte, quando era uma série, ou 16 anos quando era um gap normal? E agora a gente tem todo ano, o tempo todo? Isso para dizer que Han Solo flopou e, provavelmente, um dos motivos é que o povo meio que encheu o saco das coisas serem tão rápidas assim. Se o negro não é Marvel, que já aprendeu a deixar a engrenagem bem azeitada, não vai rolar. Então é isso, foram três anos, lembro do Jurassic World. Três anos. Não parece que faz três anos. É 2015 ou 2016 o outro? Agora eu me enrolei. Não sei, eu acho que é 2015. Eu acho que é 2015 também. Eu acho que é 2015. Faz tempo. Nem parece que faz tanto tempo. É, porque o Chris Pratt fez Guardiões da Galáxia em 2014. 2014, a gente não sabe porque a gente é velho, então a gente não sabe se é 2015 ou 2016. Provavelmente quando ele for militar, ele vai colocar um... Eu vou colocar para corrigir, a minha aposta é 2015. É, eu acho que é 2015, é isso mesmo, né? A gente tem uma equipe de produção aqui, tem muita gente aqui agora, porque você está inaugurando o carpete do estúdio. Ah, que maravilha. Eu senti que tem uma coisa diferente aqui. Tem ácaros. Ácaros, ácaros. Uma inveja que eu tenho é que você tem uma equipe de produção, né? Você tem uma equipe de quantas pessoas? Eu ou a parede. A parede, às vezes, eu te garanto, é uma equipe melhor do que a que eu tenho. Ainda bem que é o seu vídeo que o Gabriel tem que ficar calado, porque senão ia ser chato. É verdade, senão ele fala. Pra caralho. Ele interage com você? Muito. Entendi. A gente dá ração na hora certa e não adianta, ele não se controla. O Edu não, o Edu é mais humano, ele é mais quietinho. Mais na dele. Ele é mais na dele. Mas o Edu não gosta de macacos. Tem medo. Essa é uma informação curiosa pra receber assim do nada. Não, eu descobri porque ele foi editar o vídeo de Planeta dos Macacos e ele falou, putz, mas é foda editar esse vídeo porque tem macaco, que a gente assim, oi, tem medo. Informação inútil pra vocês. Informação que você vê no canal, né, o Dops? Isso. O endereço vai estar aqui embaixo, você pode se inscrever lá. O endereço físico, inclusive, vai estar aqui embaixo pra vocês mandarem brindes e doces e mais vodka. Tá, mas vamos ao que interessa, né? Vamos lá, Jurassic World. Jurassic World, é, acho que a melhor coisa do filme foi a mudança de diretor. Porque o Colin Trevorrow, nome engraçado, é Trevorrow, ele não é exatamente um grande diretor. Eu acho que ele foi um grande marqueteiro de si mesmo, né? Ele soube se vender pro Spielberg, ele teve uma ideia bacana pra fazer o Jurassic World e nesse filme ele deu um passinho atrás e entregou a direção pro Juan Antonio Bayona, que esse sim é um diretor foda. Ele fez O Orfanato, O Impossível e eu nunca lembro se são dois ou se são sete minutos antes da meia-noite. Sete minutos antes da noite. Sete minutos. A Monster Calls. Isso. Que são todos filmes incríveis e que ele equilibra bem aquele lance de ter uma narrativa mais tensa, de criar atmosfera com domínio de efeitos, né? Porque O Impossível é uma coisa meio absurda. Então, mas comparando O Impossível com O Jurassic World, é que você falou, ele trabalha a parte tensa. Eu não achei que O Jurassic World se perde muito na parte tensa. Ele é ação, 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 ação. Mas ele constrói bem a atmosfera. Ele é um bom construtor de atmosfera. Ele assistiu muito os filmes do Spielberg, né? Naquela onda de... A cena, ela vai andando num crescendo... Lembra da cena do Mundo Perdido, que é um filme ruim, por sinal? Quando eles estão no trailer pendurado, com o T-Rex em cima e o vidro rachando? Tem uma cena que é quase essa nesse filme. Então, é essa construção de tensão que eu me refiro. É você colocar uma coisa na tela que a galera fala, opa, mas e aí? Só que é muita coisa acontecendo sem parar, né? O ritmo é muito... O ritmo é muito acceleration. Mas então, apesar do seu ritmo ser acceleration, me incomodou eles saírem do mundo para ficarem dentro de uma casa. O filme se passa 90%... Na mansão. Uma mansão. Mansão. Não, a mansão. A mansão. Mas é engraçado isso. É um castelo até, né? Tem uma cena... A menininha na torre do castelo me lembrou muito do castelo aqui. É engraçado, né? Porque não sei se a ideia foi criar um clima mais claustrofóbico, mas eu acho que D'Ressport era já bem claustrofóbico numa ilha inteira. Pois é. Porque você não sabe o que está chegando. É engraçado que tinha uma variedade de dinossauros concentrada num espaço muito pequeno, mas a gente basicamente vê três, né? Sim. Os três principais ali que... Não tem como fugir do Tiranossauro Rex. Não tem como fugir do Velociraptor. E não tem como fugir do vilão. Do filme. Indoraptor. Indoraptor. E não tem como fugir daquele da cabecinha. Aquele legal, né? Como é o nome daquele bichinho? É o dinossauro cabeçudinho. Muito legal. É o dinossauro ariete do He-Man. É o dinossauro mais carismático do filme. É que ele é igual ao oriente do He-Man, sabe? Ele é parrudinho, gordinho e ele não tem... Eu achei que ele roubou a cena. Eu gosto, eu gosto. Eu acho que o filme tem um elenco muito charmoso, né? Eles repetem o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard e não está de salto alto. Eles meio que dão um close no pé dela numa hora pra mostrar uma bota. Mas eu fiquei curioso o quanto eles repetem cenas do primeiro Jurassic Park. O quanto eles criam a mesma cena. Tipo, a... Eu não sei se eu senti isso. A primeira vez quando eles chegam na ilha que vem o primeiro dinossauro, que é o mesmo dinossauro. O pescoçudão. Isso, o pescoçudão do Jurassic Park. O cara olha, ó... É, que tem uma mina que nunca viu, ó... Mas ele não consegue criar aquela conexão emocional naquele momento. Porque é muito rápido. É, que o Spearman criou com a gente. Porque também a trilha do John Williams não existe nessa hora. Não. Mas no primeiro filme tem todo aquele trabalho mesmo. O cara descobre. Aí um olha. Eles não mostram o dinossauro. Ele pega e vira a cabeça da moça. Olha aquele... Entendeu? Tem todo um crescimento. E nesse não. De repente o cara passa e está passando. É um momento que eles quiserem dar uma bizarra. Basada no Jurassic original. Até a cena do refeitório do Jurassic original, que é quando eles entram, que tem aquelas pinturas e desenhos de dinossauro na parede, tem uma coisa parecida com esse também, né? Não, agora você falando. Tem a cena do Velociraptor no primeiro filme, que ele fica perseguindo as crianças. Tem algo parecido no museu que tem dentro do... Inclusive a menina baixando uma porta na frente... Muito parecido. Então. Verdade. Pensando, tem sim. Tem uns beats muito parecidos aí. Mas o filme vai para caminhos que eu esperava que o filme anterior percorresse, na verdade. Porque quando a gente fala Jurassic World, a gente pensa não num parque temático, mas a valeta, né? E o primeiro é um parque temático. Acho que o grande barato desse filme é puxar um gancho para, de fato, expandir a história. A participação do Ian Macomb, o Jeff Goldblum, é muito pequena. O povo falou que ele ia participar, ia aparecer. É muito pequena. Pessoas, ele filmou em um lugar, em uma diária. Fácil. Fácil. Se abusar, não tinha nem gente lá. Ele filmou sozinho, só colocaram ele lá. Foi muito papoa, é um pouco decepcionante isso, né? Porque quanto mais Jeff Goldblum, melhor, né? Torno Ragnarok que o diga. Mas é um pouco... Mas ele faz a ligação. Fácil. Ele faz a ligação. Então, esse lance que você falou de ser mundo, o primeiro era um parque e agora é um mundo. Na verdade, esse ainda não é um mundo. Exato. Não é ainda. Então, mas pensando que de maneira inteligente eles criaram esse próximo passo, agora sim a franquia realmente é um mundo. A gente entende por que se chamou mundo antes e agora é um mundo. Mas a impressão que eu tenho é que esse foi um capítulo pequeno na história. Para o filme de duas horas... O filme parece curto mesmo, né? Parece. É um capítulo pequeno. Talvez desse para desenvolver mais o outro. É que... É aquela coisa. Quando eu conversei com o Bayona e o Trevorrow aqui em São Paulo no fim do ano passado, eles falaram muito sobre a visão que eles tinham para esse filme. E a visão é discutir a nossa responsabilidade sobre espécies ameaçadas. Porque tudo tem que ter um subtexto. Se você não tem um subtexto para apoiar seu roteiro, seu filme despenca. E o subtexto tem que ser muito calcado no nosso mundo, no mundo real. Então, existe essa preocupação com proteção de espécies ameaçadas, com esse tema um pouco ambientalista. A vida. Os animais estão vivos. Inclusive, é uma cena muito forte quando eles estão prestes a morrer em um momento do filme que você fala, cara, eles vão mesmo dar essa paulada no filme. É uma coisa que é forte. Mas um outro subtexto que eu acho que esse filme deixa amarrado para o próximo, que é o que o Ian Malcolm fala, o personagem do Jeff Clube, é a tecnologia agora está aí. Então, a InGen, que é a empresa fundada pelo Joe Hammond, a gente vê que ele tinha um sócio que é o Lockwood, quando ele bolou a coisa antes. O Lockwood não tinha sido citado antes. Não, não. É novo, é personagem novo. Não, é personagem novo. Entende-se por que ele ficou, porque o roteiro dá um... Explica. 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 Por que ele não estava no primeiro plano. Ele desenvolveu tecnologia genética para recriar os dinossauros. Só que uma coisa que o Ian Malcolm fala é assim, essa coisa já saiu, o gato já está fora da sacola. Então, nada impede que alguém na Rússia, ou no Japão, ou na Coreia, ou no Brasil, ou em qualquer lugar que tenha geneticista... Explique. Exato, faça o igual. E nem todo mundo vai fazer com a ideia de fazer um parque. Aliás, numa das cenas do filme que um russo está lá, o cara fala isso. Ah, não, foi para a mão do russo. A hora que eles compram o Indomino. Sim. O cara fala, ih, foi para a mão do russo. É, porque assim, é um país perigoso. Então, assim, um momento que é jogado, as pessoas vão querer dinossauros para entretenimento, para fins farmacêuticos, para guerra. Eu outro fala, vou comprar para o meu filho. Vou comprar um terceiro ator para o meu filho. Então, eu acho que abre-se oportunidades para, num próximo filme, a gente ver essa expansão. Agora é mundo. Agora o próximo filme tem que ser mundo. E o próximo vai ser do Trevorrow de novo como diretor, né? É, não. É o que já me deixa meio, hum, nada bom, vai. Eu acho que em termos de filme de ação, eu gostei muito do primeiro, porque eu acho que eu tenho uma ligação que eu gosto muito de dinossauro. Mas o primeiro filme eu gostei muito. Eu lembro que eu saí do cinema empolgadão de ver o Velociraptor em cima do Tyrannosaurus rex lutando contra ele. Muito legal aquela cena. Mas eu achei que esse filme, apesar dele ser um capítulo pequeno, num ambiente fechado, dentro de uma mansão, mais ação, mais dinâmico. É, porque eu acho que deixou tudo meio compacto ali, né? Mas é mais dinâmico, ele acontece com essas coisas. Sim, as coisas acontecem sem parar. E assim, é a regra básica de você fazer um bom filme de ação, né? Você ferra os seus protagonistas o tempo todo. E o tempo todo eles estão se ferrando. Então, a Brian Stallings Howard e o Chris Pratt, fora os outros que eu não vou lembrar o nome, são anônimos que vão continuar anônimos. Eles só se ferram o tempo todo. Mas o filme é da Blue, né? A protagonista mesmo é a Velociraptor do Jurassic World original, que é a mais inteligente, a mais carismática. E eu acho que tem uma relação bacana dela com o personagem do Chris Pratt, com o Owen. Eu acho que são coisas sugeridas no primeiro filme, mas aí fica muito mais claro o que ele fez para domar os Velociraptors e como ele lida com esses animais. Achei muito bacana isso. Eu fiquei todo emocionado, chorei. Eu me emociono nessas coisas. Você se emociona mesmo? Eu me emocionei, chorei. Sério? Eu achei bonitinha a cena. Teve duas cenas que eu chorei. Aquela que você falou do final da ilha, aquela eu te entendo. Eu não chorei, mas eu entendo a emoção daquilo. Aquilo realmente está bonito. Tá, e é power. É, aquilo dói. E tem uma coisa... Eu não sei se é spoiler demais a gente falar a coisa. Fale a coisa. A pessoa que está aqui já sabe que é spoiler. Que tem spoiler. Os dois vão se ferrar aqui. Tem uma coisa no filme que... O que é uma coisa em comum de todos os Jurassic alguma coisa é que tem criança no filme. Ah, esse é o belo do spoiler. É, esse é um spoilerzão. Eu não sei se você deve dizer esse spoiler. Sacou? Eu saquei. É, esse é... Esse spoiler é brabo. Esse é o que eu falei. Uou! Eu acho que é um passo gigantesco no Jurassic World. Na linha Jurassic. E é uma coisa que faz sentido. Demorou até. É, no ponto de partida da série, faz todo sentido eles... Vocês vão se ferrar, vocês não vão entender nada do que eu ia falar agora. Faz todo sentido o que eles... Eu não sei se deve ser spoiler isso, não. Acho que eu vou economizar vocês. Depois eu vou fazer um vídeo com spoilers. Vocês vão lá e ver. É, eu acho que esse a gente vai... Isso guarda. Vamos guardar. Mas é uma coisa que, esse realmente eu falei, cacetado, eles foram corajosos agora. É um beat narrativo lá que é... Eu achei que esse beat narrativo tem um problema, pensando que era uma coisa que... As consequências, que isso já poderia ter acontecido e podem ter consequências já acontecendo. Se eles forem inteligentes para usar isso. Mas, fica claro também no filme por que essa coisa não é tão disseminada. Sim, sim. Porque era um... Sim, é um problema pequeno, entre aspas. Problema pessoal. Na verdade, é a coisa que causou a ruptura do Hammond com o Lockwood, que são as pessoas que idealizaram o Jurassic Park. Os homens do dinheiro. O Hammond é o Richard Attenborough, é o velhinho do primeiro filme, que não aparece no segundo, e o ator já morreu. E o Lockwood é o James Cromwell, que entre as suas grandes realizações do cinema, está a vingança dos nerds. Eu, para mim, ia falar que ele é o pai do Baby. Duas. Pronto. Não, mas essa spoiler é brava, viu? Melhor não contar. É bonito. É um spoiler bonito. Esse é aquele spoiler que você fala... É... Não conta, mano! Esse é quase dizer que o Bruce Willis estava morto no... No seu sentido, né? Não tem o mesmo impacto, mas é... Mas é quase. É forte. Então, esse é... É forte. Esse é... Esse é foda. Então, no fim... É... Nesse ano que está dominado pela Marvel até agora, né? As três maiores briterias do ano são Marvel, Marvel, Marvel. E aí, a gente ainda tem o Homem-Fobiga chegando por aí, vai saber, né? Vai saber. É... Jurassic World tem... É engraçado, né? Você falou que você sempre foi fascinado por dinossauros. Eu nunca tive isso. Nunca tive essa coisa de... Eu adoro dinossauros. Como todo planeta, quando saiu o primeiro filme, 25 anos atrás, eu pirei. Pirei louco. Pela tecnologia, pela história, pela habilidade do Spirig de construir... Porque o Spirig é foda, né? Ele, além de ser um dos melhores diretores da história, de entender... Cinema como ninguém, ele entende também o que o público pode querer. Isso é um pouco de... Quando a gente fala de visionário, é muito isso. É o cara que enxerga um pouco à frente. Então, eu lembro de um documentário sobre Tubarão. Na primeira cena, mostrando o Emmett, né? A cidadezinha lá. E ele falou, não, porque aqui é uma tomada assim, uma tomada assim, uma tomada assim. E eu assim, cara, esse moleque tem 20 e poucos anos e está dando aula. A equipe dele entenda que era um bando de veterano lá. Então, Jurassic Park é muito isso. Ele chega no jogo sabendo exatamente onde ele vai emocionar, onde ele vai assustar, onde ele vai criar essa empatia. E é difícil a gente ver diretores que pegaram coisas que ele fez tentando fazer igual. O Joe Johnson fez o Jurassic Park 3, que não é ruim, né? Não, não, tem um clima. Mas o Joe Johnson trabalhou com o Spielberg e o... Trabalhou com o George Lucas, né? É da turma. É da turma, é isso que eu ia falar. É da turma. O Colin Trevorrow faz o melhor que ele tem para imitar o Spielberg no Jurassic World. Ele não tem muita personalidade. Eu acho que o Bayona tem mais, né? Não, o Jurassic World nada mais é do que uma refilmagem do Jurassic Park. Do primeiro em grande escala. Com detalhes diferentes. Esse não, esse é um filme completamente do diretor. Ele é inédito e eu gosto que ele tenha essa personalidade. Ele tem isso de você enxergar algumas coisas do Bayona nesse filme. Muita brincadeira que ele faz com luz e sombra. Deve ser difícil você assumir um projeto desse, porque você tem que se comprometer com tantas coisas. A gente tem que ter isso, a gente tem que ter isso, tem que fazer isso, tem que ficar pronto, blá, 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 blá. Eu fico até espantado que não chamaram o Bayona para dividir o terceiro também. Mas o Trevorrow meio que virou brother do Spielberg. Essa dele dirigiu o terceiro, o Trevorrow dirigiu o terceiro. É estranho até. Mas fez muito dinheiro primeiro, fez mais de um binho. É tipo o J.J. Abrams no Despertar da Força. Traz o cara que sabe fazer direito, caso dê um escorregão. Eu acredito que não vai ser escorregão nenhum. Acredito que Jurassic World, o reino ameaçado, vai ser um filme que vai fazer uma puta grana. Que a molecada vai se amarrar em algumas cenas. Ele tem, para quem gosta de gore, ele tem umas cenas que são muito mais intensas do que eu esperava que pudesse ser num filme desse. Não que ele mostre alguma coisa, mas ele meio que mostra. Digamos que o filme não economiza em desmembramentos, não. O problema do filme, no geral, eu acho que talvez o Indominus, Indoraptor, ele não seja tão fodão assim. Não seja tão carismático. É, isso. Até o Indominus Rex, apesar de que o Indominus Rex tinha o lance do tubarão. Ele ficava nas sombras e não aparecia tanto. E teve aquela coisa de você apresentar o dinossauro, a gente precisa de um dinossauro mais foda. Ele está dentro do... Mais de hits. Então tinha um crescendo para poder mostrar isso. Esse meio que não. Esse eles descrevem e de repente ele já está lá. O protótipo. Ele é só um vilãozinho, tipo, sei lá, imagina aquele soldado que enlouqueceu e que sai atirando em todo mundo e aí os heróis têm que impedir o soldado de fazer algo assim. Basicamente é isso. O legal é que no próximo filme, o Spielberg e o Trevor já falaram que não vai ter criaturas que são inventadas. Eles vão usar dinossauros que de fato existiram. Então, até porque agora, como a gente já disse antes, entra-se no mundo, imagina-se a confusão que vai ser o mundo com dinossauros. E com todo mundo tendo o material para produzir os seus próprios. Pois é. O que eu acho mais legal ainda. Tipo, o nego quer colocar armaduras em Velociraptos jogando em campo de batalha? Eu brincava muito disso. Quando terminou o primeiro Jurassic World, eu falava, o que eles vão fazer no segundo? Vão colocar Velociraptos com metralhadoras nas costas na rua de Nova York? Porra, ia ser legal pra cacete. Sabe que um dos roteiros lá atrás de continuação de Jurassic Park era isso, né? O John Sayles escreveu esse roteiro. Seria muito louco. Que era com dinossauros, Velociraptos com inteligência maior ainda, que conseguiam interagir com humanos e tinham armas. Aí eu pensei, cara, é absurdo, mas why the fuck not? Pois é, né? Tipo, já estamos colocando filme com um dinossauro de volta à vida. Foda-se, joga esse negócio pra... Vamos chutar o balde. Mas o lance de não ter o dinossauro inventado, eles até, no final do filme, eles resolvem isso também, né? Sim. Eles resolvem... Não, não vai ter. O único exemplo, a única coisa que poderia continuar, eles destroem, acabou, aquilo ali. Apesar de destruir, mas pegar o DNA não era tão difícil assim, né? É, se pegam em âmbito. Mas, no final das contas, eu acho que é um filme que funciona muito bem, empolga, apesar de que, por algum motivo, não me empolgou tanto. Eu não amei. Eu não amei. É uma boa definição. Eu não amei, gostei bastante, pretendo rever, diferente do Han Solo, que provavelmente não vou ver nunca mais na vida. O que é Han Solo? Pois é. Han Solo? Pois é. O próprio último Star Wars, o episódio 8, 7? 8. 8? Eu adorei. Eu caguei pra ver de novo. A gente vai ter uma conversa séria sobre esse filme. Não quis ver de novo. Foi o primeiro filme de Star Wars que eu não revi no cinema. Adoro. Eu devo ter visto umas 10 vezes. Acho incrível. Os Últimos Jedi é incrível. Aí eu vou falar... Não, eu tô falando do... É Os Últimos Jedi. É Os Últimos Jedi. É Despertar da Força, é verdade. Os Últimos Jedi, é isso. Eu não lembro nem qual filme é. Para, mano. Eu não lembro nem qual filme é. Vou falar aquela coisa chata. É que você não viu direito. Essa é uma boa, né? Você tem que ver direito. Isso muita gente escreve nos comentários. Então, vamos continuar essa discussão do... Vamos continuar várias discussões, né? Várias discussões. A gente vai continuar a discussão aqui no canal do Nerdowski. No Nerd Rabugento, a gente vai gravar um vídeo também que provavelmente vai sair na semana que vem, na outra semana. Vai sair. É o seu canal. Vai sair. Eu não sei. A gente tá gravando esse 2015. Até 2018 vai saber o que vai acontecer. Se eu tô vivo aí no 2018. Então é isso aí. Se você curtiu, deixa o like, compartilha. Deixa os seus comentários. Reclama do Nerdowski aqui do lado. Homem de Ferro 13 é um filme joia. Só ele acha. Só ele acha isso. E é isso. E se inscreve no canal dele. Diz aí o seu endereço. Se inscreve no canal lá no Mundo Nerdowski, youtube.com.br Aproveita e entra nas redes sociais. Dá uma olhada no meu blog também, no UOL. Faça o que você quiser. Você é livre para voar. Faça o que você quiser. E se você gostou dessa interação, pede mais que a gente inventa e faz mais. Vamos fazer aquele podcast, né? Pois é. Tem um podcast rolando aí também. Vamos podcastear também. Várias coisas legais acontecendo aqui. É isso? É isso. Tchau. Tchau.